Como você se conhece? Eu acho que... Aqui, eu vou te dar um café A única coisa que eu sei fazer é... Você sabe, as pessoas como eu, cães, não tanto Isso não é verdade Eu não sou um rancho Rostou-vos, não criou-cães, não criou-cães, não criou-cães Eu estava... eu estava leitando a jornada Eu estava leitando sobre um antigo rancho, Beecher's Hope, lá por Blackwater Foi você? Bom, Jack read it to me, mas... Eu pensei que talvez... Nós poderíamos gastar dinheiro, a banca nos o resto Nós poderíamos ser felizes, John Bancos? Eu tenho um prédio na minha cabeça, mulher Eu sei! Eu sei tudo sobre isso! Cada vez que vamos chegar em algum lugar, fazer algo Você vai mostrar o mundo todo Que você não é Jimmy Milton Cada vez que temos sido o mesmo Nós começamos a fazer bem, e então... Você acta como o grande homem com a arma Tidão, John E eu acho que eu estava sonhando um pouco At least, dê-me isso Just... Me senti sem medo Você... Você está melhor Melton 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 Eu preciso de você para ir para Strawberry Estar para o ônibus Para o ônibus Claro... Eu vou levar o garoto com mim Ele está lento Lancelot Vamos! Jim, se você está indo para o caminho Você pode pegar um cartão para mim? A dressa eu pedi... Eu acho que é em seu nome? Meu nome? Eu acho que Eu acho que Um é em seu nome E o outro é em minha O outro é em minha O outro é? 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 Ok, Lancelot Não vai fazer um homem de você ainda Não é muito homem de mim Ele é apenas um garoto Só vou mostrar ele Como dirigir o ônibus Um pouco E salvarei Realidade de adultos Para um outro dia Vamos! Vamos! Você vai cuidar agora! Claro! 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 É bom sair da casa, hein? Eu gosto de estar na casa, pai Eu acho que é apenas fazer as coisas que você gosta, garoto Sim, senhor Você faz isso muito claro O que isso vai fazer? Só que você não está tão feliz aqui Com nós Pesado Eu estou feliz É apenas Pesado Eu... Eu... Eu acho que é difícil É tudo Você vai entender algum dia Eu não acho que eu gostaria de ir tão rápido Aqui! Quer tomar a chuva um pouco? Eu... Eu não sei, pai Eu... Eu... É fácil, cara Não se preocupe Bem, ah... O que eu faço? Bem... Apenas eles E... Puxa eles curta para descer Diga eles Diga eles Para ir mais rápido Diga eles um pouco de espalho E... Puxa eles em uma parte Se você quiser virar Aqui Prova-se Prova-se Diga eles Diga eles Diga eles Diga eles Diga eles Diga eles Hum... Certo? Agora, é suficiente estyle-brepa, cara ente? Parece que... Sabe, Eu acho que esse é o maior tempo que já vejo você sem um livro em sua mão Não sei kia Você foi mal de esquecer minha Mesmo Deixa Eu tenho alguma coisa que Columbia com abitsa Eu deixo você peinamento Can I trust you not to drive off with it? Oh, I think I can be trusted in that. Very good. All right, here we are. You all right, son? Sure. Wait here. I won't be long. Okay. And if you behave, I might let you drive us home. Can't wait. Thanks. Hi. I'm here to... Name? My name? Jim Milton. Jim Milton. Hmm. Nope. Nothing here. Maybe try Marston. John Marston. It's a long story. Okay. John Marston. Marston... Nope. Nothing here for that name either. Try Abigail Roberts. Abigail Roberts. Abigail Roberts. I have to go and see him, understand? Yes. Here we are. And also, I'm here to pick up the deliveries for Pronghorn Ranch. David Getty sent me. Pronghorn? Yes. Uh, oh, uh, sign here. Mr. We have a bunch of stuff for you. And I will help you out. Hmm. I'll take these. You get the rest of the stuff. Here. Let me help you with this, Mr. Marston. Ah, it's, uh, mostly Milton these days. It's a long story. Whatever you say, Mr. Milton. It's not important. Take care now. Give my regards to Gettys. Thank you very much, mister. Okay. Let's get out of here. Everything okay, Pa? Sure. I hope so, at least. Here. You take the reins a little. I ain't sure. Come on, son. You'll enjoy it if you try a little harder? Okay. Okay, Pa. Pa! We're going back to Pronghorn, okay? So, wait. We've come all the way out here, and we just gonna turn around and go back? That's what we're doing. Turns out, uh, I missed the seclusion of the ranch warden I figured for. Don't you want to go to the store or the saloon or anywhere? We're going back. Okay, boy? But... I've been sitting in this wagon. I don't know how long. But nothing. Keep on driving and watch the road. Yes, sir. Thank you. Jesus. Mind your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Better. Look. If I tell you to speed up, speed up. If I say slow down, you slow down, okay? Uh, sure. All right, speed up. Let's get away from there. Okay. Hi-ya! Pick up the pace a bit. Pop! Give a switch. Who's this? Sorry, sir. Was that a question for me? No. No, keep trying. Just a bit faster now. I think we're going too fast, Pop. Bud, pull your reins in. I don't like driving across here. It's the same as any other room. Look where you want to go, and the horse will follow. Oh, okay. Put out. I think the horse is getting skittish. You'll be all right. Huh? What? Nothing. Just keep driving. Easy. Okay. What? What's wrong? Don't look around. Oh, Pop. Those men. Are they following us? Just stay calm. See that fallen tree? When we get there, stop the wagon, jump down and hide. Oh, Pop. You need to do exactly as I say, boy. Come on. Quick, down. Okay, son. You wait here. You don't move or say nothing until I speak to you. You hear? Yes, sir. Head down. Okay, gentlemen. Let's see what you come calling about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Are you John Morrison? You sure look like him. I don't know what you're talking about. I'm just here with my son. Did you kill a fella out for a win oak a few months back? No. Wasn't me. That was my brother. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob him. You're talking bullshit, Mr. Kill Him. It's okay. You're okay. What? Why? What? It's okay. It's okay. Come on. Keep your eyes closed. Let's go. Let's go. Come on. Get out. Let's go. I'm going to get out. Oh, I'm going to get out. I told you not to look more. Watch out. Watch where you're going. They're dead? I didn't have much of choice. I saw that. Compose yourself. Você matou eles, pai! Filho, eu preciso que você mantém isso juntos. Você foi realmente inteligente lá no final. Real inteligente. E exatamente como eu disse. Realmente? Sim. Se você não ouvir, as coisas poderiam ter sido realmente errado para nós. There, there. Isso é rápido! Nós estamos bem. Ei, ah, você sabe, a mamãe quer nos comprar um antigo rancho. Você já ouviu sobre isso, não? O que foi chamado? O que foi o nome, pai? Peacher's Hope. É isso aí, Peacher's Hope. Por lá no Blackwater. Você gostou da ideia de isso, hein? Eu sou um antigo rancho. Eu não sei. Eu posso ver você como um antigo rancho. como o Ducan Gettys, hein? Por que você está indo assim? Eu não estava tão seguro, mas... sim, esse tipo de vida pode nos servir. Não seria um antigo rancho. Não seria um antigo rancho. Não seria um antigo rancho. E depois era o nosso, não era? Você é claro que nós deveríamos levar isso tão rápido? Não, não seria. Ok, aqui estamos. Isso foi um... uh... um evento. O que aconteceu? Não, é... Eu não... Nós nos tiramos. Tiramos? O que aconteceu? Bem, nós nos seguimos, e... Se seguimos por quem? Provavelmente alguém que me conhece. Se não nos aproxima, eu me desculpe. Meu filho. Nosso filho! Você é uma camada que causou todos os problemas. Não era nem uma camada. Foi uma entrega para você. Precisamos a alcançar. Vi Vem um pouco ou outro. Olha, faça uma coisa ou outra! Não faça duas pessoas à vez. Isso é tudo que eu digo. Oi, a missão é aqui antes. A missão é aqui. 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 Seu cavalo tomou sem querer, mano. Seu cavalo tomou. 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 Seu cavalo. Seu cavalo tomou. 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 Sim. Seu cavalo tomou. Grazie. Jim. Stop. Se sei J.M. I know. Stop. Se sei Sadie Adler. We have something to discuss. Pay. Good. Meet me in saloon in Valentine. They're most days. Stop. Sadie Adler. Sadie Adler. I'll be damned. Abigail. Darlene John. A kind lady in the village helped me write this. She had many problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time. Time after time we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son. And I love our son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to them that didn't, but you... part of you is hell-bent on ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Abigail. I love you too much. Where's your wife, Milton? Uh, she's out? I saw her leaving with the boy and the bags. What's going on? You married, Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting. Unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. There's work to be done. Unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beatrice Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. You? He's lying. You're lying. You guys haven't seen the businessệm just yet. It's that way, you don't eat anything. There's no cattle to spendán more or less than 5 of a sudden. It's all about this, isn't anything. Do not you need to think of the stuntmen? No matter what we don't want. Is there a whole area? 좁 nice to扮ary? O que é isso? 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 Tá doido Tá doido Tá doido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.